A mãe do Arthur está aliviada. É que o menino passou a usar o sensor de glicose freestyle livre. Ele fala, mamãe, minha diabetes está caindo, eu preciso comer alguma coisa. Mamãe, minha diabetes está muito alta, eu preciso tomar insulina. A certeza de uma rotina inclusiva para o filho Arthur. Herói dessa mãe orgulhosa. O Arthur é meu herói, né? E também para a mãe da Alice, que há dois anos convive com o diabetes tipo 1. Sem o sensor, é quase, com toda certeza eu falo que é quase impossível a criança pequena na escola. Quase impossível. O diagnóstico de diabetes tipo 1 do Arthur foi aos 4 anos de idade. É um susto, né? Porque a gente lidar com uma realidade que não é do nosso dia a dia. Então, para a gente, é um baque. O menino foi o primeiro aluno dessa escola de São Caetano do Sul, em São Paulo, com diabetes. Um aprendizado para funcionários, alunos e professores. O caso do Arthur foi um grande desafio para nós, né? Quando o Arthur chegou, nós não tínhamos nenhum aluno diabético. Então, isso foi um grande desafio. Foi uma bendizada para todo mundo. Os funcionários, todos. Eu me recordo que quando eu tinha aqui em alguma reunião e saía do ambiente escolar, eu ficava pensando como é que o Arthur estaria na escola, se eles estavam fazendo esse monitoramento. Então, quer dizer que você, o Arthur, você tem diabetes? Sim. Há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Você tem quatro. A gente já faz quatro anos. Anos de diabetes? Eu tenho 17, completando 18 anos de diabetes. Como o Arthur é diabetes? Só que quando uma pessoa é adulta. Quando é adulto, olha, são coisas diferentes, né? Quando você é criança, sua mãe te ajuda, não é? Seus professores, a diretora te ajuda, seu pai te ajuda. Quando é adulto, aí a gente tem que se cuidar. O que é isso? Para você. Abre aqui. Deixa eu abrir. Abre aqui. Gente, você é um super-herói, e você é um tutu, com capa e tudo. Olha aqui, ó. O avanço pedagógico já é notável no Arthur, por essa tranquilidade dele já estar ferindo sozinho, de ter o sensor do ladinho dele na mesa, e dele ter essa autonomia também. Ele trata diabetes com uma tranquilidade, ele passa isso para os amigos. Igual, os seus amigos sabem que você tem diabetes? Sim. E você tem vergonha de falar sobre isso ou não? Não, porque eu já achei isso até normal. Ter diabetes? Porque você sabe... Sim, eu tenho diabetes. E dá para ver tranquilamente, né? Tem que só tomar cuidado. Ou tomar bastante com o Dari. E aí, o sensor te ajuda a tomar esse bastante cuidado? Sim. Com a questão do sensor, eu acho que a criança fica mais tranquila, o professor fica mais seguro em sala de aula. Agora a gente está usando o sensor igual, né? Cadê o seu? O seu está aí, né? O meu está aqui, ó. Está vendo? Tá vendo? No caso da Alice, o diagnóstico de diabetes tipo 1 foi bem cedo, com menos de dois anos. É difícil o diagnóstico, é difícil você ter que mudar a sua vida, você... No começo você fica perdida, você não sabe se você vai conseguir, você escuta milhões de coisas. A Alice, a partir de agora, passa a receber de forma gratuita o sensor de glicose Freestyle Libre, por meio da Secretaria de Saúde aqui da cidade de São Caetano do Sul, do ABC Paulista. Assim como ela, outras crianças e adolescentes que também convivem com o diabetes tipo 1 estão sendo beneficiados pelo projeto pioneiro nesta região. Nossa, ajuda muito, porque eu entrego ela para a professora junto com o leitor de glicose. E ela vai me comunicando, a gente tem seta de tendências, então a gente vai tomando decisões ali preciosas conforme aquelas setas, né? E eu vou falando, calma, a seta está mantendo, não é a hora da gente fazer isso, calma, né? Não, agora sim, agora eu preciso ir até aí, agora você dá um melzinho, porque está caindo muito. Então, se não fosse o sensor, não teria como fazer isso. O arto dele tem uma liberdade maior na escola, ele consegue aferir o desto dele sem eu precisar para perto. A gente vai poder respirar. Mamãe. Oi. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu também te amo. Obrigado pelo presente. Tchau. Tchau. Amém.